Que bom, amigo, poder saber outra vez que estás comigo Dizer com certeza outra vez a palavra amigo Se bem que isso nunca deixou de ser Que bom, amigo, poder dizer o teu nome a toda hora A toda gente Sentir que tu sabes que estou pro que der contigo Se bem que isso nunca deixou de ser Que bom, amigo, poder dizer o teu nome Saber que na minha porta a qualquer hora Uma daquelas pessoas que a gente espera Que chega trazendo a vida será você Sem preocupação Que bom, amigo, poder dizer o teu nome a toda hora Que bom, amigo, poder dizer o teu nome a toda hora Que bom, amigo, poder dizer o teu nome a toda hora